Salve, salve, galera! Tudo certo com vocês? Isso aí. Sempre é muito bom estar batendo esse papo com vocês na nossa mídia social. E, é claro, o nosso papel, além de fazer leis, é fiscalizar. E essa semana nós tivemos, juntamente com o prefeito Leonardo Paranhos, alguns amigos vereadores, fiscalizando as obras do PDI, que é uma obra muito importante e o nosso papel é fiscalizar. Ok? Então acompanhe um pouco o nosso trabalho. Estamos aqui no nosso gabinete à disposição de vocês, trazer ideias, informações, para que a gente possa levar o melhor trabalho à nossa comunidade que merece. Legal, maçalho. É isso aí. Um forte abraço a todos vocês. Até mais!